A vida na fronteira é maluca, a vida dá vontade de se matar, a vida dá vontade de sumir. Eu tenho uma irmã de 5 anos, de 6 anos, fico pensando se eu morrer assim, meu irmãozinha vai ficar com... triste. Sem corte, liga a filmadora e desliga o holoforte, se quer me ouvir permaneça no lugar, verdades e mentiras tenho muita pra contar. Doideira, fogueira a cada noite pra aquecer, o escuro da madruga que envolve o meu viver. Não sou você, também não sei se gostaria ser, ficar trepado no muro, se escondendo do furo, pra mim faltar orgulho. Papo de futuro é nóis, que domina a cena, bagulho de cinema, a feira tá montada, pode vir comprar. Eu vendo uma tragédia, cobro dos comédia, 16 é a média, Deus tá vendo, eu acredito, sou detrito, que tira o sono do doutor. Seria um jeans, ou se fosse um filme de terror. Desembaça, saia na fumaça, o bonde tá pesado e você tá achando graça. Tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste. Teu pai te dá dinheiro, você bem investe. No futuro da nação, compra pó na minha mão, depois me xinga na televisão. Na sequência vai pra passear, tá levanta cartaz, chorando com as mãos, sinalizando o símbolo da paz. O bagulho é doido, não tenta levar uma, não vem pagar de pan, se não for porra nenhuma, Deus ajuda. Que eu fique de pé no sol e na chuva, a pista tá uma uva, pretendo ser feliz. Com rádio transmissor e uma glock no marrom da bis, um trago no cigarro, um gole na cerveja. Sou destaque no alt-doc e anuncia a revista, veja, veja. Se morrer, nasce outro que nem eu, o pior, o melhor. Se morrer, eu vou descansar. Ah, sonhando, essa vida não dá pra sonhar não. Amor, eu não sei nem se eu vou tá aí. Veja, 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 que idonia, que contradição. O rico me odeia e financia minha munição, que faz faculdade, trabalha no escritório. Me olha como se eu fosse um rato de laboratório, vem de Cherokee. Vem de Kawasaki deslumbrado com a favela, como se estivesse vendo um parque de diversões. Se junta com os vilões, se sente por um estante ali com os ambas, 40 ladrões. Se os homens chegasse e nós dois rodasse, somente o dinheiro ia fazer com que eu não macinasse. Pra você tá tranquilo, nem preocupa, sabe que vai recair sobre minha culpa. Me levam pra cadeia, me transformam em detento. Você vai pra uma clínica tomar medicamento. Imagine vocês, se eu fizesse as leis. O jogo era invertido, você que era o bandido. Seria um viciado aliciador de menor. Meu sonho se desfaz igual o vento. Levo pó, big brother, da vida de ilusão. Nós se ama, se odeia, se precisar, mandamos pro paredão. Com bala na agulha, cada um na sua. O meu dinheiro vem da rua, um bom soldado nunca recua. A droga que se usa é batizada com sangue. É mais financiamentos, mais armas, bang, bang. Corre igual um porco para não ficar sós. Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que é nóis. É muito esculacho nessa vida. Já vou ficar no lucro se passar de 18. Depois que escurece o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com bode na cara de roux. Quem fica na esquina esperando você chegar. Se passar de 18. Depois que escurece o bagulho é doido. O mesmo dinheiro que salva também mata. Já vem com bode na cara de roux. Quem fica na esquina esperando você. Aos 47 você vem falar de paz. Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás. Bola do mundo me deixou na mira dos policiais. Sua notícia sem ibope na maior parte dos jornais. Quem sou eu? Eu não sei. Já morri, já matei. Várias vezes eu rodei. Tive chance e escapei. E o que vem? Eu não sei. Talvez ninguém saiba. Eu penso no amanhã e sinto muita raiva. Relaxa. Não tenta levar uma senão volta que dá baixa. É o certo pelo certo. O errado não se encaixa. Não usa faixa. Idade certa. Cidade alerta. O balvo certo. A isca predileta. Tipo atleta. Correndo pela esquina. Assusta o senhor. Mas impressiona a mina. Se liga. Bem legal. Meu território é demarcado. Eu não atravesso a rua principal. Bacana sem moral. Liga pro jornal e fala mal. Viu a foto do filhinho na página principal. Não como vítima. Como marginal. Fornecia pros playboys e vendia para fal. Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história. Momentos de lazer eu carrego na memória. Se a chave vai esquentar. Ou fogos não estourar. Depois que amenizar. Alguém vem pra me cobrar. Você sabe o que isso representa. Seu vício é que me mata. Seu vício me sustenta. Antes de abrir a boca pra falar demais. Não me esqueça. Meu mundo você é quem faz.